Skimpe News, o blog da atualidade Minha mãe me guardou nove meses Não é fácil ficar aqui pra viver Mas ainda minha mãe me criou Ela me sustentou Na nossa me operou Ai ué Ai ué Minha mãe, minha deusa da terra Minha mãe, és minha deusa da terra Minha mãe, minha deusa da terra Minha mãe, minha mãe Ai ué Son tantas regras que mamá enfrentou E por isso eu os amei de coração Mamã na doença tutelar, mamã na tristeza tutelar Por isso te chamo de mamã Oi, minha mãe Ai, mamã Ai, mamã Oi, minha mãe Impediram crescer nessa vida Pois a mamã tá sempre em brigar Impediram crescer nessa vida Pois a mamã tá sempre em brigar Impediram crescer nessa vida Pois a mamã tá sempre em vida Impediram crescer nessa briga Pois a mamã tá sempre em brigar Minha mãe Minha Deusa da Terra Minha mãe É minha Deusa da Terra Minha mãe Me adieu se dá até lá Me ama, you are Me ama, you are Me ama Eu te amo tanto O boca de nós O mundo é doido e o outro Vamos ao trabalho, we Vamos ao trabalho, we Eh Me impediram que você não se abriga Me ama, you are Me impediram